Vai começar a batalha! Você é doente mesmo, eu vou rimando a esmo, olha a cara desse débil mental, é engraçado eu trazer sua expressão facial. Mano que no freestyle eu chego perverso, vovôzinho antes de rir uma vez contra os versos. Aí mano que no rap você se prepara, antes de batalha para o baba ovo do cara. Aí que eu chego no verso consciente, com essa calvície já to vendo uma entrada pra sua mente. Você é um infeliz, pode falar que eu entrei na sua mente e foi pelo seu nariz. Por que você não sabe que o puta tá me tirando, eu sou calvucin, mas você parece um tucano. Aí mano eu te mato no instrumental, você entrou e se perdeu no labirinto mental. Por que eu chego pra te matar, você tá ligado meu parceiro que eu chego no freestyle pra constar. Labirinto de pau, você é o cuzão, você só sai de lá se eu jogar os tequinhos de pão. Por que você não acha, você é um delente, é um labirinto sim, por que você se perde na sua própria mente. Aí mano que eu chego bem ligeiro, falei labirinto mental. Se você pisou o pau primeiro, aí você se perdeu, tá ligado meu mano que no freestyle agora converteu. Mais um, mais um, mais um. Então parceiro pode pá, você passa veneno. Você parece um cover de emo. Mano, que no freestyle eu chego de manhã até de madruga e você tá fazendo um cosplay de Buda. Mas aí o mundo grande, o parceiro tá ligado parceiro, esse mundo tá muito fraco. E aí família, faz barulho pra batalha. Ae, por hora de rima, quem gostou mais da rima do lado do Jaguaré? Ooooooooh! Yoda! Ooooooooh! Ae, levanta a mão pro Léo do Jaguaré. Ae, Léo do Jaguaré é 1 a 0. Mano, cê falou que eu tava do lado dos lados da porta, cê é o pato. Cê tá ligado porque hoje cê tá no lado fraco. Por que eu chego aqui pra te matar. Cê falou que eu sou mestre Yoda, você vai morrer já. E aí que você vai morrer já. E você vai morrer e vai ficar na paz do Jaguaré. Cê falou que eu era Buda, julgou minha aparência. Eu sou Buda sim, vou te ensinar a expansão da consciência. Ooooooooh! Moleque, o rap tá tendo expansão da consciência, seu cérebro é bem pequeno. Sem mais, você é muito cuzão. Sou Buda sim, motivo da sua meditação. Por que você é um vacilão? Ajuda, pede ajuda com seus guias. Depender de mim, cê vai aprender a fazer muita oração. Que eu chego num cristal e mano, e aqui ninguém contesta. E assim informação cê ramuncia na testa. Por que mano que eu represento a favela. O vovozinho com a testa maior que a do Vilela. Você é um MC de tela, pode pra que eu bato no playboy. Olha só, o Vilela é hip hop e você é só MC Nutella. Então, não vem falar da minha testa. Você não é MC, eu te mato e o Léo te testa. Por que eu chego num freestyle e aqui condi. Cê mesmo falou pra não julgar a aparência. Então, primeiro busca a minha raiz. Então, aí que eu chego num parceiro num verso que é consciente. Cê tá ligado? Porque eu chego a pensar num verso que entra na sua mente. Sua mente tá em perca. Não importa o quanto aconteça. Vou achar a sua raiz. Tá dentro da narina esquerda. Não basta de um menino. Eu penso é tipo um ira. Esse moleque faria as miqueiras. Comprou todos os espinhos. Aê família, faz lá pra batalha. Aê, vamos votar com vontade. Ô, segura aí rapidão. Por área de rima. Quem gostou mais da rima do Yoda? Léo do Jaguaré. Léo do Jaguaré, próxima fase.